Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch maker Tá ligado, bandido? Nós é o que? Oi, tá normal, mono azante Não tem igual, predominante S.O.E.A.O. Fiquei importante Tô casual, mas na moda sempre constante Ela é mau gato, tá mau madame Meu marrentão enjoado, gosto das grande Magrinho de ronca, pegada muito marcante Não sou fiel, por isso cê vira amante Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menos, aqui é chapa quente Não quero homens porque sou inteligente Ela já cursou até doutorado Eu sou vida louca na boca, dono de horário Eu vi meu valor também, provei que tô mudado Carguei mão do crime, mas continuo armado E aí, tão bem Lutar na minha cama e virar minha refém Fórum baseada, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem Tão bem, tão bem Lutar na minha cama e virar minha refém Fórum baseada, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem Tão bem, tão bem Lutar na minha cama e virar minha refém Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menos, aqui é chapa quente Não quero homens porque sou inteligente Ela já cursou até doutorado Eu sou vida louca na boca, dono de horário Provei meu valor também, provei que tô mudado Carguei mão do crime, mas continuo armado E aí, tão bem Lutar na minha cama e virar minha refém Fórum baseada, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem Tão bem, tão bem Lutar na minha cama e virar minha refém Fórum baseada, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem Tão bem, tão bem Tãozai Tão bem, tãozai Tão bem, tãozai Diretamente em Estudos Love Fuck Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o barulho tá começando agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo